A ministra Carmen Lúcia não só mudou o voto, mas apareceu com uma boa proposta de solução para o caso da suspeição do juiz Sérgio Moro, determinada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ela deixou claro que decidiu pela suspeição no julgamento específico do ex-presidente Lula, que considerou ter havido, sim, perseguição ao ex-presidente, mas que isso não se aplica aos outros condenados da Lava Jato. Essa é a grande questão. Os aliados de Moro argumentam que a suspeição, no caso de Lula, pode se espraiar para todos os candidatos da Lava Jato. Com a solução Carmen Lúcia, isso não necessariamente ocorrerá. É claro que vários dos condenados irão tentar se utilizar disso para arguir a suspeição em seu julgamento próprio também. Mas, como diria Gerson, o canhotinha de ouro da seleção Canarinho de 1970, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Emílio e Marcelo Odebrecht, pai e filho da construtora que corrompeu grande parte dos políticos e funcionários públicos do país, não sofreram qualquer perseguição de Moro. Assim como nenhum daqueles diretores da Petrobras, pegos com grana, muita grana, em bancos no exterior e empresas offshore. No máximo, o que eu acho que ainda podem ser revistas são as delações premiadas contra Lula. Se foram arrancadas em meio a um processo viciado, é razoável que sejam anulados. E o que isso significaria? Que o acordo fechado para culpar o ex-presidente será tornado inválido. Por exemplo, a delação serviu para diminuir a pena do ex-ministro Antônio Palocci. Serviu para aliviar Léo Pinheiro, da OAS. Então, eles podem ter a pena original retomada. Podem, mas é pouco provável. Porque vão tentar reafirmar suas delações para evitar a anulação do acordo que havia fechado com o juiz Sérgio Moro. Esse é o desdobramento daqui para frente. E também como será o novo processo e julgamento do próprio Lula. Mas isso não deve atrapalhar a sua candidatura em 2022. Essa parece cada vez mais certa. Uau!